É cruta. É cruta. Ah, olha isso. Majestoso. Olá. O que houve? Por que ela saiu por acaso eu? Proteja os olhos. Não, eu sou ouvir a cabeça. Coisa? Então, como eu estou? Você está desfigurado de forma terrível e provavelmente será alvo de caça esportiva. Ah, o quê? O quê? Se nós aprendemos alguma coisa com esta aventura maravilhosa, Kowalski, é que a aparência não importa. O que importa é o que você faz. E veja o que você fez. Sim, senhor. Senhor, você é o membro mais significativo e valioso desta equipe. E aí, o que é o que você fez. Ah, o que é o que você fez. Aí, senhor, você é o que eu fiz. Você salvou a gente! Nós te amamos, Regruda! Sim, nós te amamos! Você é um cara! Ah! Ah! Huh? Come here it is! Dave! Dave! Ha 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 ha! O quê? Estão gozando com a minha cara? Dave, veja só você! Por acaso acham que acabou? Isso é só o princípio! Levarei a minha... O que fazemos com ele agora? Abram isso já! Toma, menina! Legal! Eu espero que encontre a felicidade, Dave! Televão! 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 Certo, agora... É... É difícil para mim dizer isso. É a palavra osteoporose? É só falar devagarinho. Oste... O... 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 A questão é... Eu me enganei sobre vocês. E... Espero... Que haja uma forma de reparar isso. Nos dando mochilas voadoras? Nós beijando. É... É... Você... Você disse que... Aí eu vi vantagem. Acho que eu prefiro uma mochila voadora. Uh... Acho que devemos fechar com a ideia do recruta. É... 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 Lá...